Fala amigo do canal Paixão por Corrida Hoje no nosso canal tem um review de um tênis Spy Da 361 Depois de 800 km corrido com ele O que eu achei desse tênis aqui Fique ligado, você não pode perder esse review hoje aqui Das características desse tênis aqui Solta a vinheta! Fala amigo do canal Paixão por Corrida Como eu falei Toda sexta-feira nós vamos estar fazendo um review aqui de um tênis Que quando eu tiver um tênis para correr Falando das características, do que eu senti Eu não vou falar se ele é drop, se ele é isso, aquilo Eu vou falar do que eu senti quando eu coloquei ele no pé e saí para correr E hoje eu vou falar de um tênis que me indicaram Eu vi no fôlego E quando eu vi no fôlego eu vi ali Algumas características deles que me Me despertaram com a curiosidade Eu fui e comprei esse tênis aqui O Spyder Da 361 Esse tênis aqui, irmão É um tênis com pisada neutra É um tênis que Ele não é muito flexível Mas é um tênis que quando você coloca ele no pé e você amarra Ele é estranho que nos primeiros dias eu senti muita dificuldade Eu, pra mim tênis tem que ter drops Bem, ó, tem essa parte aqui Eu não gosto de tênis minimalista Aquele tênis baixo Me dá angústia Eu gosto de tênis que eu pise em mim Eu tenho amontecimento Tanto de prova de longa distância como de curta distância Pra mim tem que ter amontecimento Se não, não vai E esse tênis aqui eu comprei E coloquei ele no pé E saí pra correr Primeiro dia que eu fui fazer Eu fiz 12 km com ele Os 5 primeiros quilômetros com ele é estranho Ele pesava o meu corpo Não sei porque era o início, né? Mas depois de 7 km Pra de 7 km, 8 km, 10 km diante É fantástico Nem parece que eu tenho um tênis no pé Ele tem uma... Aqui essa... Essa ponta dele aqui, ó O bico dele É fantástico Porque você coloca o pé Os dedos ficam soltinhos, soltinhos, soltinhos Não tem problema de ficar apertando Eu tenho problema de um calo De uma joanete E quando eu coloquei ele, ó Muito macio Muito macio O problema é que quando você amarra ele Com o tempo que você vai correndo com ele Ele vai dando uma focadinha Mas com o 7º furo Fica fantástico Você pode amarrar e não Tem mais esse problema Aí eu comecei a correr com ele E comecei a gostar Comecei a correr 10 Comecei a correr 15 Corri uma meia maratona Fantástico E o mais interessante Esse tênis aqui Tá na minha promoção Esse tênis aqui hoje A 361 Ela sugere Vende ele de R$ 475 E eu cumpri ele em uma promoção Na Netshu Por R$ 257 Olha, eu já corri mil Quase mil quilômetros com ele Olha, o solado Não gastou quase nada, ó Eu tenho um problema terrível Que é quando eu corro aqui, ó Minha prisada acho que é pro nada E o tênis vai gastando tudo aqui, ó E eu trabalho com esse tênis Corro com ele E até agora não gastou nada Eu tenho alguns gastos Não sei qual é esse material Que eles usam aqui, ó Que dura O tênis dura O tênis é fantástico Ele não tem, ó Muda de olho É Ele tem uma placa aqui atrás Que ajuda A prender o pé Quando você tá correndo Eu tenho certeza Que você não vai se arrepender, ó Um tênis desse aqui, ó Que já tá comigo Já vai fazer Seis meses Eu correndo com ele É o tênis que eu Só treino Pratico treino com ele Faço meus longones com ele Já fiz longones 32 caindo com ele Olha Fantástico Você não sente fadiga Depois dos 10 quilômetros Você sente que você Não tem nada no pé O pé O tênis é fantástico Ele é soltinho Com seus dedos Fica aqui a dica, ó Spyro Da 361 Ó Tenho certeza que esse tênis aqui Ainda vai durar Muito Comigo aqui E você Pode comprar um Olha Pense bem Em comprar um tênis De 700 800 reais Esse tênis aqui, ó Daqui a alguns dias Daqui a alguns meios A tênis também vai estar lançando O seu novo lançamento Ele pode Pode ter certeza Que esse tênis aqui vai baixar Para 300 Até 200 reais Fique esperto Compre esse tênis Você não vai se arrepender Fica aqui a dica do canal Paixão Corrida E até a próxima Até a próxima Eu testei E gostei Tênis aqui Tênis aqui Tênis aqui Tênis aqui